A taxação AliExpress ao chegar no Brasil não está acontecendo devido à greve dos fiscais? Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bote de descontos que pode ser útil nessa última promoção do ano no AliExpress. Link na descrição também. Agora, entrando no tema do vídeo de hoje, não sei se você acompanha as notícias em relação à greve dos fiscais, mas está dando uma treta danada esse negócio, que está dando o que falar para ser sincero. E a notícia mais recente que tem sobre ela, que saiu na mídia, eu encontrei no site Sindifisco Nacional. Inclusive, vou mostrar na tela do meu computador, mas vou deixar também o link na descrição caso você tenha interesse em ler na íntegra. Está aqui na tela do meu computador, Sindifisco Nacional, greve, auditores fiscais renunciam a cargos de chefia. Foi feita pela Gisele Peixoto no dia 20 de 12 de 2023, ou seja, saiu ontem essa matéria. Rolando para baixo aqui, integrantes às ações da greve da semana, nesta quarta-feira, dia 20, 27 auditores fiscais da 8ª região fiscal, que ocupam cargo de chefia de equipe ou substituto, pediram dispensa e entregaram suas funções em forte demonstração de indignação. Os auditores fiscais estão em greve desde o dia 20 de novembro e reivindicam o cumprimento integral do plano de aplicação do FUNDAP e alterações no texto do Decreto 11.545 de 2023 para o pagamento do bônus de eficiência conforme acordado pelo governo federal em 2016. Na 7ª região fiscal, 49 auditores fiscais se comprometeram a entregar os cargos na manhã da quinta-feira do dia 21. Hoje, a decisão será oficializada em reunião programada para a parte da manhã e após reunião de alinhamento, será realizada a oficialização por meio de um documento que será entregue a superintendentes e delegados. De acordo com o integrante do Comando Local de Mobilização do Rio de Janeiro e do Comando Regional de Mobilização da 7ª região fiscal, Auditor Fiscal Alex Figueiredo, a tendência é que o número de auditores entregando os cargos aumente. Essa ação se dará pelo Brasil e outras unidades estão trabalhando para que até a próxima sexta-feira, dia 22, amanhã, haja um panorama de entrega de cargos em todo o país. Cerca de 45 auditores fiscais que ocupam cargos de delegado e delegado adjunto da Receita Federal em todo o país vão aderir ao movimento na quinta, dia 21. Esses auditores são responsáveis pela gestão intermediária do órgão. nos estados da federação e conduzem o trabalho de equipes de fiscalização, gestão do crédito, arrecadação e aduana. Auditores fiscais que atuam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entregaram carta de renúncia coletiva na manhã desta quarta-feira, dia 20. A organização e a unidade são as principais formas para que a greve da categoria seja cada vez mais forte. Todo desconforto remuneratório referente à adesão ao movimento para edista será ressarcido pelo fundo de corte de ponto de forma celere, para garantir que os afiliados não tenham prejuízos financeiros. Após a assinatura do contrato de mútuo e a apresentação da documentação exigida, o pagamento é feito em três dias. Ainda dentro da programação de greve, na quinta-feira, dia 21, os auditores de Porto Alegre vão reforçar a operação padrão no aeroporto local, dando seguimento às ações de intensificação da operação padrão nas aduanas em todo o país. Isso quer dizer que posso comprar de boa fora do remessa conforme lá que vai passar sem taxa? Amigo, meu caro gafanhoto, não se iluda, porque por mais que esteja rolando toda essa treta aí da greve, ainda tem gente trabalhando na fiscalização só que em quantidade reduzida. O que quer dizer que você ainda corre o risco de ser taxado sim, se comprar fora do remessa conforme. Mas é aquilo, essa treta dos fiscais também afeta o tempo de entrega também de sua compra, seja ela vinda do AliExpress, da Shopee ou da Shen. Então se você comprou nessa última promoção do AliExpress que está rolando, pode esperar receber isso só lá para o fim de janeiro ou início de fevereiro de 2024. Porque ninguém sabe ainda quando será resolvido toda essa treta da greve dos fiscais. Mas é claro que surgindo novas notícias sobre, vou trazer mais vídeos aqui. Afinal, isso afeta eu e você que compramos no AliExpress também. Mas comenta aqui, você acha que os fiscais estão certos de fazer toda essa greve ou não? Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles que eu te espero lá. Até mais!